O que é o domingo? O nome do Pato e do Espírito Santo, amém. O nome do Pato e do Espírito Santo, amém. O nome do Pato e do Espírito Santo, amém. O nome do Pato e do Espírito Santo, amém. O nome do Pato e do Espírito Santo, amém. Amém. Confite o Deus, Bipotente. Amém. 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 exclamava de Dómino, Dómino que saude a ser de meia, aleluia. Dómino que saude a ser de meia, aleluia. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quando vir diz, instalado no lugar santo, o leitor deve entender, aquela trágica abominação da desolação, profetizada pelo profeta Daniel, então quem se encontrar na Judéia, puja para as montanhas, e quem estiver no terraço, não desça para tomar qualquer coisa alguma. Casa, quem se achar no campo, não volte atrás para apanhar o manto. Ai ainda daquelas que andarem grávidas e tiverem crianças de bem nesses dias, pedi, para não terdes de fugir no inverno ou em dia de sábado, o efeito há de haver, então, uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo, nem voltará a haver. A tal ponto que se estes dias não fossem abreviados, não escaparia criatura alguma. Serão, porém, abreviados em atenção aos escolhidos. Se então vos disserem, aqui está o Messias, ou em no acolá, não acrediteis, porque hão de haver falsos Messias, falsos profetas, e hão de fazer tais milagres e prodígios, que se isso fosse possível, até arrastariam ao engano os próprios escolhidos. Ficai prevenidos, e, portanto, vos disserem, está no deserto, não saiais. Está escondido, não acrediteis. O efeito, assim como o raio sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tripulação destes dias, o sal se escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho, os astros cairão do céu e as forças do céu serão abaladas. Aparecerá, então, no céu, o sinal do Filho do Homem. Entrando, disse-lamentar todos os povos ao fitarem o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade. Enviará, então, seus anjos ao som clamoroso de trombetas, e eles juntarão todos os escolhidos a partir de todos os quadrantes da terra, de uma extremidade a outra do horizonte. Tirai a lição do que se passa com a figueira, quando os ramos lhe tornam terros, lhe apontam as folhas. Já se sabe que está perto o verão. Assim, vós, quando vidres tudo isto, já ficais sabendo que este acontecimento já está próximo como se estivessem as vossas portas. Em verdade, eu vos digo que esta geração não morrerá sem que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão. O céu e a terra passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão. O pensamento da igreja nos chama a atenção para as últimas coisas que acontecerão no mundo. Essas palavras de Jesus são a resposta a uma pergunta dos apóstolos de quando aconteceria a volta dele. Quando aconteceria o fim do mundo. Então o Nosso Senhor faz um paralelo entre o grande castigo que aconteceria aos judeus. Que aconteceu primeiro no ano 70, quando houve a invasão de Jerusalém. E houve uma mortandade dos judeus muito grandes, foi incendiado o templo, que nós conhecemos na história. Mas Ele faz esse paralelo também com o fim do mundo. Quando Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Fala então das grandes catástrofes que acontecerão antes da vinda dEle. E nós sabemos que Nosso Senhor vai voltar, e Ele prometeu, na subida ao céu. Já quando sobe ao céu, dois anjos, ou dois homens de branco, aparecem dizendo que Ele voltaria, e Ele disse que vai voltar. Haverá a ressurreição da carne e o julgamento de todos, 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 com o juízo final. Nosso Senhor, então, aí coloca, fazendo esse paralelo entre o grande castigo dos judeus e o fim daquela organização daquela época, com o fim do mundo. Portanto, aí fala de duas vindas dEle. Essa vinda, as três vindas, a primeira vinda, vinda em Belém, a segunda vinda, vinda, não do ponto de vista físico, ali para os deuses, mas para, como a mão de Deus que castiga e que chama a conversão, sobretudo, castiga pela ingratidão, e depois a mão de Deus, quando Cristo voltar no fim do mundo para julgar a todos nós. Nosso Senhor, Ele tem sua ação, o mundo e sua ação na humanidade, a própria história humana, muitas vezes permitindo verdadeiras abominações, embora Ele não queira, permite por causa do que respeita a nossa liberdade, mas Ele, diante dessas coisas, Ele também nos prova. E permite que nós sejamos castigados. E esses castigos, em geral, vêm através dos próprios homens. E com as suas maquinações, perseguem, maltratam, matam. Santo Agostinho, na cidade de Deus, disse que a fome, a peste, a guerra, tudo isso são castigos de Deus, olhando do ponto de vista sobrenatural, claro, são castigos de Deus, para que os homens cresçam, se convertam e cresçam. Para os justos, é um tempo de penitência, de um arrependimento maior, de busca da santidade. Para os maus castigo, é oportunidade para se converterem. O fato é que tudo isso constitui visitas de Deus à humanidade. Quando nosso Senhor começa o Evangelho hoje, Ele fala, quando vinde a abominação da desonação, no lugar santo. Nós hoje, infelizmente, vemos grandes perseguições à igreja, grandes perseguições ao cristão, e a nossa fé é aprovada por causa dessas perseguições, que vêm de fora. Mas também, nossa fé está sendo aprovada devido à grande crise pela qual passa a igreja, onde ocorrem, muitas vezes, verdadeiras abominações, como prevê o profeta Daniel. E, diante de tudo isso, nosso Senhor nos chama a conversão e a uma verdadeira santidade de vida. E nos apresenta o Seu sinal. O sinal da cruz. Quando o Evangelho diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Porque muitos cristos virão, falsos cristos, mas aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E os santos padres dizem que esse sinal é o sinal da cruz. Como apareceu a Constantino, antes da guerra contra Pacensio, Noxim, no Vítio, deixe com esse sinal, descerá-se. Por isso, nós temos que voltar à cruz. A esse sinal da cruz. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do sinal da cruz, como sinal nosso, mas também como realidade. O sinal da cruz que é um sacramental. Porque estamos tão acostumados a fazer o sinal da cruz, como um sinal, como um símbolo sagrado, que banalizamos e não sabemos o valor que tem o sinal da cruz. Então, hoje, como catequese, nessa homilia, gostaria de falar sobre o sinal da cruz. O sinal da cruz aparece primeiro na Sagrada Escritura, com o profeta Ezequiel, em que Deus manda, ia castigar Jerusalém, e mandam que aqueles que eram contra a abominação que estava havendo, a idolatria que estava havendo em Jerusalém, que seria toda castigada, uma mortandade muito grande, que fala isso para o sacerdote, o homem vestido de linho branco, vá lá, faça uma cruz na fronte de cada um, que não concorda com essa abominação, que não pratica a idolatria, e que geme e chora diante do pecado de idolatria, de abominação que estava havendo em Jerusalém. Porque esses serão poupados. Então, o sacerdote vai e faz uma cruz em todos que eram contrários e não participavam daquela idolatria, e choravam por causa disso. E depois entrou Deus da Ordem a seis homens, que também tinham vindo do Norte, agora vá lá e mate a todos que não estiverem com esse sinal da cruz. É quando aparece, pela primeira vez, o sinal da cruz. O sinal da cruz que defende, já é uma defesa contra o castigo, e é um sinal de predileção, de salvação. Jesus interpreta e mostra o sentido verdadeiro, por exemplo, a serpente de bronze no deserto, quando Moisés faz, como um sinal. E Jesus fala, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim tem que ser levantado o filho do homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Sinal como um sinal de fé na pessoa de Jesus. E ele coloca a cruz para nós como uma condição para nós sermos seus discípulos. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São Paulo diz que nós devemos amar a cruz de tal forma que a nossa vida deve ser estarmos crucificados com o Cristo. Com o Cristo gravado estou na cruz. A cruz que é loucura para os pagãos e que é escândalo para os judeus, mas para nós que somos de Jesus Cristo, a cruz é salvação. Eu digo para vocês as palavras não apenas no sentido simbólico do sinal que nós fazemos com as nossas mãos, mas numa realidade que se expressa através desse sinal. Na igreja, desde o início, vamos falar da cruz. O primeiro que fala explicitamente sobre ele, sobre o sinal da cruz, é tertuliano, quando nos diz que nós somos todos assinalados com esse sinal no nosso batismo. Mas São Cirilo de Jerusalém tem uma frase muito bonita e muito profunda a respeito do sinal da cruz que já na época os cristãos faziam. Este sinal é uma poderosa proteção, é gratuito porque pertence aos pobres, é fácil porque pertence aos fracos, mas é o benefício de Deus, o estandarte dos fiéis, o terror dos demônios. Veja o valor que tem o sinal da cruz. E São João Crisóstomo vai além e diz não deixes nunca tua casa sem antes fazer o sinal da cruz. Será para ti um bastão, uma arma, uma defesa e uma inexpugnável fortaleza. Nenhum homem, nenhum demônio se atreverá a te atacar ao te ver coberto com semelhante armadura poderosa. Deixa que este sinal te mostre que és um soldado pronto para combater os demônios, para ganhar a coroa da justiça. Notem, nós, por tantos anos, dois mil anos, perdemos este verdadeiro sentido do sinal da cruz. Então, por isso, nesta época em que nós vivemos, que há toda essa combinação, toda essa percepção da igreja, os cristãos têm que voltarem à cruz e voltarem a viver o sinal que fazem todos os dias e devem fazer com fé, com confiança e meditando realmente o que estão fazendo e não banalizar como fazem a muitos católicos hoje que nem sabem mais fazer o sinal da cruz do trocado e do ferrado. Não sabem fazer. Nós precisamos ver que ali nós temos um sacramental que expressa os efeitos espirituais obtidos pela intercessão da igreja. O sinal da cruz nós pedimos que Deus nos abençoe e ele nos atenda e ele nos atende. É um sinal de fé. E ali nós temos um resumo como dizem os antigos um minicreto um escrito do século 14 dizia quando eu faço o sinal da cruz eu expresso primeiro na testa que Cristo veio do pai no peito que ele se encarnou à esquerda porque ele venceu o pecado venceu o inferno com a sua paixão e à direita que ele ressuscitou que está na glória do pai à direita do pai veja que bonito na testa porque ele veio do pai para nós o peito porque se encarnou e se fez homem como nós por amor à esquerda porque venceu o inferno então a esquerda é vencida aí no inferno o inferno é vencido e à direita porque ele está na glória do pai ressuscitou tudo isso a nossa igreja é muito linda tem toda essa tradição toda essa história tudo foi sendo formado com o sentido espiritual infelizmente as pessoas banalizam aquilo que é tão profundo agora que lições nos dão nos dão o sinal da cruz o primeiro é de obediência e humildade Jesus que toma a forma de servo e se faz obediente até a morte de morte e de cruz por isso o sinal da cruz deve nos levar a obediência e a humildade Jesus em tudo fez a vontade do pai e a cruz nos ensina então que foi por obediência que ele fez a vontade do pai e do meu por obediência nós vamos ser semelhantes a Jesus é na obediência que nós encontramos a verdadeira liberdade obedecer é ser livre quem desobedece é escravo escravo das suas paixões escravo dos seus pensamentos escravo das suas atitudes querem ser livres obedecem é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus que ele fez obedecer é amar cruz sem obediência é cruz sem Cristo cruz também é sinal de percepção sinal de incompreensão nós vemos por exemplo quando Jesus estava na cruz os judeus diziam desce da cruz e treremos nele então cruz é sinal também de percepção e é é próprio da identidade cristã ser perseguido se não há perseguição fora há perseguição aqui dentro por causa dos nossos concupiscências todos que são de Cristo essa palavra da aposta de São Paulo todos que são de Cristo padecerão perseguição por isso eles falam das grandes perseguições que houve que havia na época dele também que ele também ficou procurado por ser cristão ele disse aqueles três séculos não houve perseguição o tempo todo muito grande eram muitos imperadores que perseguiram mas nem todos a perseguição aumentava diminuía era mais localizada no lugar menos outro mas houve essas grandes perseguições e o Dígene dizia Deus nosso Senhor permite essas perseguições muitos morrem os cristãos ficaram escondidos os cristãos tem que tem que ter o cuidado de não provocar mas tem que viver a sua fé mas há momentos assim também de paz uma paz com mais tranquilidade que as pessoas podem sair expressar se expressar mas há as discípulos perseguição mais forte menos forte o fato que hoje na igreja é a mesíssima coisa nós somos perseguidos mesmo a perseguição que havia naquela época antes de Constantino é a mesma são perseguidos porque eles prejudicam o Estado eles prejudicam a ordem eles prejudicam eles atraem maldições sempre isso mesma coisa hoje tem que destruir o nome do cristão tem que destruir tem que acabar com isso porque a igreja foi que prejudicou toda a humanidade e ainda prejudicam com essas ideias retrógradas condenar o aborto que absurdo condenar a ideologia de gênero que absurdo condenar é a união de pessoas do mesmo sexo que absurdo tudo isso mudados mudantes evidente caracteriza a mesma perseguição do início porque o diabo é o mesmo persegue para destruir desmoraliza a igreja tira a credibilidade é tirar a credibilidade da igreja inclusive dos meios católicos para que os católicos fiquem com uma espécie de complexo de inferioridade pela sua fé é uma perseguição porque querem tirar o nome de Cristo da sociedade da vida dos homens quando não tiram desvirtuam então a cruz é esse sinal de perseguição para nós o Papa João Paulo II em uma das suas discípicas dizia uma coisa que mostra exatamente isso a corrente anticristã pretende anular o seu valor da cruz esvaziá-la do seu significado negando que o homem encontre nela as raízes da sua vida pensando que a cruz não pode abrir perspectivas e esperanças os homens querem destruir a cruz pois ela é sempre o grito a mudança de vida e a conversão é sinal de que nós somos destinados a vida eterna e que a figura deste mundo passa e todos nós morreremos e compareceremos diante daquele que morreu por nós quando hoje por exemplo querem retirar os crucifixos dos lugares públicos não é em nome do laicismo que eles falam mas na verdade o que quer tirar é qualquer lembrança daquele que deu a sua vida pelo próximo e que mudou a história do mundo retirar o crucifixo é retirar todo o sentido da maldade humana não é assim o homem é bom é retirar todo o sentido de justiça porque ali em Jesus houve uma injustiça retirar todo o sentido de obediência retirar todo o sentido de entrega total de desprendimento de si mesmo é combater a Cristo a nosso Senhor é combater tudo isso então na verdade não é apenas um símbolo que estão tirando querem tirar a própria realidade que é representada daquele símbolo até do ponto de vista humano muito bem não querem estão contra a igreja contra o cristianismo do ponto de vista humano ali nós temos uma injustiça então você vendo aquilo ali faça justiça ali nós temos uma obediência então você seja obediente ali nós temos o valor do sacrifício pelo próximo passa você o mesmo e nós temos o valor da entrega passa você a mesma coisa mas na verdade é que é solapar toda a civilização e valores cristãos que são os valores autenticamente humanos nós também como cristãos por outro lado também temos essa tentação de rechaçar a cruz na nossa vida nós queremos uma fé sem cruz queremos a salvação sem renunciar a nada eu quero ser salvo não quero renunciar a nada não quero fazer sacrifício algum não quero nenhum sofrimento não quero nenhuma cruz nós somos assim procuramos sempre o que é mais fácil o que agrada mais aos olhos aos ouvintes ao sabor do dia a dia mais as nossas ideias buscamos mais o que nos agrada precisamos ler São João da Cruz que diz procura o mais difícil o que é o mais fácil o mais amargo do que o doce o que mais desagrada do que agrada ao sofrimento que a glória exatamente o contrário do que nós fazemos e se nós queremos ser então de nosso Senhor nós temos que abraçar a cruz vendo como um sinal de esperança e de glória o sinal da cruz é também um sinal de amor o amor de Deus que vem a nós e esse amor que deve ser levado aos homens por isso Jesus morre entre o céu e a terra e de braços abertos a cruz é um altar onde o amor vai às últimas consequências e vence quando nós fizermos o sinal da cruz espero que a partir de agora pelo menos lembremos-nos de que nós somos membros de Jesus Cristo da igreja coloquemos em Deus a nossa vida ofereçamos o que somos fazemos temos mostrar a cruz é pregar que é preciso morrer para ter a vida os primeiros missionários chegaram à América eles usavam cruzes para ensinar a fé nossa terra desde o início foi marcada com a cruz o cardeal Vantuan o nosso Alvantuan nós conhecemos ficou 13 anos nos cárceres comunistas pedi lá o carcereiro para uma madeira que ele cortava fazer uma cruzinha foi permitido incidí-lo em segredo ele coloca a cruz dentro dele quantos beijos ele deu aquele pedaço de madeira àquela cruz e quanta esperança aliás ele fala muito eu faço testemunho da esperança diante da cruz 13 anos então fazer o sinal da cruz ou levar a cruz do peito é oferecer a Deus a nossa vida e manifestar ao mundo o desejo de seguir e imitar a Jesus Cristo pais devem fazer o sinal da cruz todos os dias os pais fazem como o poder tem de Deus a terra e a terra faça o sentido quando o filho sair para a escola o sinal da cruz quando for dormir vai lá na cama faça o sinal da cruz saindo de casa faça voltando faça antes da oração faça passando de frente a igreja faça pedindo a nosso senhor a graça de ter a proteção de Deus e renovando assim a sua fé venha o crucifixo em casa sempre olhe para ele e veja ali ali está a razão da minha fé louvado seja nosso senhor Jesus amém Amém. 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 Rs. Pelo amor... Bom, nós então terminamos o ano litúrgico hoje. Na próxima semana já começa o tempo do advento. Nós estamos fazendo uma campanha de restauração dos costumes cristãos nas famílias. Então um dos costumes nossos é no tempo do advento fazermos uma guirlanda, uma coroa com quatro velas e a cada domingo acender quem tem filhos, acende lá com a família agora é a hora de acender a coroa da divina preparando assim para a vinda do Natal a vinda do Nosso Senhor então eu vou disponibilizar na nossa página no Facebook as orações próprias onde se acende a vela em família, depois vocês podem acessar lá e já durante as semanas eu já digo como tarefa de casa, preparar a coroa da divina, para cada família ter uma coroa da divina tá bom? Então o momento a gente coloca quatro velas e uma no centro essa do centro acende no dia de Natal Deus abençoe a todos Salve Maria e aí a a a a a a Amém. 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 Amém.